Fala, amigos! Volta novamente aqui com mais um vídeo com o Gratito de Destruction. Estamos aqui pra mais uma presinha. Estamos caindo aqui, ó. Eu caí atrasadão porque tem um bugado, sei lá. O jogo minimizou. Estou caindo agora aqui, assim, para a queda. Já bem que deu tempo para cair certinho aqui. Estamos caindo aqui no Parque do Leão, porque vai ter leão. Está caindo ali no baúzão. Vamos cair juntinho com ele, então. Ué, 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 ué. Ai, caí errado ainda. Deixa ele lá. Deixa ele abrir pra nós. Estamos tranquilinho. Ih, correu. Já me viu. É aqui, amigo, amigo. Amigo, volta aqui, ó. Pega o baú. Não, pega aí. Abre pra nós aí. Abre pra nós aí. Vai. Abre. Abre. Vai. Ué, ué. Ah, não. Ah, não. Aí, não. Aí, 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 não. Aí, isso é feio. Isso aí já é feio demais, rapaz. Agora eu vou ter que morrer. Eu nem vi se caiu mais cara aqui, rapaz. Provavelmente acho que não, porque eu estava olhando também. Acho que só foi ele sim. Estamos safezinho, safezinho. Tranquilinho, tranquilinho de boa. Vocês viram, né, o último vídeo também que a gente faleceu para hack lá. E eu fiquei muito bolado, rapaz. Eu estou mó bolado ainda, né? Porque nem é dessa vez só que eu vejo hack não. Eu já morri de um jeito estranho também, porque eu achei que não era o que tem rápido, né? Outros jeitos estranhos também, que parecia ser hack também, igual aquele no último vídeo. Mas vamos ver, né? Vamos ver essa partida aqui. Essa partida eu acho que vai dar boa, sim. Brá, brá, brá. Puf, puf, matei, morri. Vamos nessa, né? Espero que não tenha hack, né? Porque está difícil. Está complicado a situação do jogo. Hack para lá, hack para cá. Tem gente me vendo mensagem também dizendo Ah, MZ, esse cara de usando hack, não sei o que, está no rank, não sei o que. Não sei o que lá, eu nem digo, rapaz. Mas deixa esse cara para lá, uma hora vai ser banido. Uma hora ou outra é banido, né? Não tem como correr, não. Agora esse botizou me perturbando aqui, susto. Eu ia falar, ah, é um hack aqui, ó. É a pior vergonha do mundo, dos jogos, dos games, é jogador que usa hack, né? Só que usa hack, rapaz, é muito, muito vergonha, muita vergonha na cara, né? Não bota a cabeça para pensar. Na verdade, são, 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 é, molequecinho de 15, 16 anos que usa, né? Porque quando você, mesmo, um pouco mais, olha, você bota a cabeça para raciocinar e que sabe que, vou pensar que o hack, bota a cabeça para pensar, é a maior, a maior vergonha é usar hack em jogos online, assim, é, melhor, é feio demais, rapaz, é feio, é ridículo, é ridículo. Não aguenta jogar, treina, rapaz, treina, já que não consegue jogar, né? Treina, vai dar uma jogadinha, brinca com os amigos, esquece hack. É, vou usar hack, vou zoar, não sei o que, homem, é muito feio, rapaz, ridículo, hack, ridículo, ridículo. Chegando na viedade, estamos chegando na viedade aqui, vamos arrumar treta, papapu, opa, que é isso? Ih, meu Deus do céu, morri, mentira. Vamos lá, botezão, pô. Vamos lá de novo na bundinha, pô. Ih, caraca, morreu não, bicho? Tá louco, não tô mirando na cabeça, tô mirando no peito mesmo para ficar, é o reflexo da, reflexo da snipe, né, o tiro da snipe, sair mais rápido, sair mais ligeiro para não ficar mirando na cabeça e depois a gente pega o time novamente, né? Ih, deixa eu pegar só o xizucimo aqui, tranquilinho, tranquilinho, tamo xizucimo também, vamos pegar de boa e papapufo, matar os carinhas da viedade, se tiver, cara, na viedade ainda. E vamos nessa. É, parece que viedade aqui tá tudo, opa, tem construção pra cá, deve ter algum elemento por aqui, sim, né? Por aqui o acular. Ui, meu Deus do céu, meu carro, rapaz, arranhei meu carro agora, parece que é marrião. É, lutearam por aqui. Tô vendo, nunca nem vi, opa. Tá arrampado, opa, ó, oi, oi, tá me chamando, tá me chamando. Vamos conversar, calma aí, amigo, calma, amigo. Aí, me acertou ainda. Rapaz, que violência você é. Ih, parei. Achei que tinha parado a gravação. Adeus. Ih, jogou bazuquinha. Olha, o cara é violento mesmo, daquele bivinho aqui, aqueles que mordem, né? Achei que tinha parado a gravação. Toda vez eu aperto a tecla sem querer de abrir, não sei o que, reprodução instantânea da AMD aqui, de coisa de gravação, sei lá o que é isso, nem se ainda vou procurar saber me informar mais, porque eu nunca usei AMD, né? Tô usando agora esses programas da AMD aqui, de gravação, usando ela que tá melhor. O FPS cai, cai muito ainda, mas cai menos que eu usando o que? Agora que eu uso o OBS, né? De gravação, a amp, o pizinho aqui, a verdezinha, e vamos nessa. Torcer pra não ter hack, né? Vamos torcer pra não ter hack. Acho que não, acho que essa partida vai tá de boa agora. Pegar o lootzinho aqui tranquilinho, tranquilinho, de boa. O ap, vizinho. E só bora, vamos pra onde agora? Não sei, essa aí fechou pra cá. Vou pegar só esses mais, essas construções aqui que eu gosto de usar muito, né? É, parece que tá tudo safezinho, rapaz, agora, hein? E vamos seguindo aqui. Opa, ó lá, a botazão do brabo. Pô, morreu, não morreu. Pô, vindo, faleceu agora. É, bora que bora, rapaz. Já somou o nosso carrinho aqui, ó. Que legal, que bonitinho, ó. Se é certinho aqui no Galpão comendo pão, rapaz. Dá o shieldzinho que eu tenho aqui, já que eu não achei também, né? Pra não ter que usar esse. Vamos aqui, papapu, puf. Opa, essas construções aqui, a azul não tava aqui não, hein? Algum elemento aqui, passou por aqui agorinha, hein? Agorinha mesmo, eu não sei se tava, não olhei, não tô lembrado não. Aí. Opa, 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 opa. Achamos o indivíduo, achamos. Por aonde, da onde, que eu não sei. Nunca nem vi. De onde? É bot tritano, será? Cadê? É bot sim. Botzinho ali. Ué, cadê? Tem play aqui? Nunca nem vi. É bot... Opa. Matar esse bot. Oi. É, melhor tampar aqui do nosso lado, porque pode... A gente pode tomar na jabiraca, já já, assim. Nesse coisa alto aqui, uma rajadinha, um montelhão de snipe. É, parece que tá tranquilo, hein? Tranquilo. Que era os bot tretando, rapaz, ó. Vou cair. Mentira. Ó o botzão aqui, ó. Ih, caraca. Não é bot não. Descertei uma snapada. E o xuxu do que não é bot. Adeus. Vamos brincar com o carinho aqui, ó. Adeus. Caraca, não meigou. Adeus. Pô. Ah, a fia não pegou o professor também, não. Fui. Volta aqui agora, rapaz. Outro tava vindo atrás de mim, ele. Será? Acho que ele não consegue parar, não. O professorzinho, não. Que ele passou direto. Perei. Ah, não. Tá correndo mesmo, ele. Volta aqui, bandido. Ai, ai. Muito bom assim, essas tretinhas assim. Jogar limpo, sem hacker. Ai, ai. Tava falando, me desconcentrei. O botzão, rapaz. Esses botes da cara da suja. Agora eu perdi de ir atrás do cara. Ah, nem posso nem fazer. Acabou meu próprio sozinho e o bot me atrapalho. Opa. Ah, só um bot. Perei. Hum. Desceu agora. Porra, cadê esse elemento aqui? Esse outro na nossa traseira que tava aqui. Esse tal de não sei o que aí, ó. Tá matando que só, hein. Esse não sei o que fake aí, né. Ó, tá matando um monte de coisa. Espero que não seja hack, né. Falisseu também. Botzão do brabo. Vamos lá, nós vamos usar esse recente injetor aqui. Vamos pra safezinho. Vou procurar aquele elemento lá. Aquele caninho que eu tava correndo atrás dele lá. Eu acho que não quero a bot, rapaz. Podia matar esse cara há anos. Opa. Ele ali é bot, será? Deixa eu ver. Ou é ele, o elemento? O elementezinho é ele mesmo. Olha lá. Vamos cair atrás dele aqui. Na traseira dele. Tá de boa ali. Tranquilinho, tranquilinho. Caraca. Ainda a puxadinha de mira atrapalhou, hein. Hum. Vamos aqui. Vamos usar esse aqui novamente. Olha lá, olha lá, olha lá. Adeus. Caraca, nem tá alagado ele, hein. Opa, outro passarinho ali voando. Vocês viram? Passou voando ali o cabeça de jaca. Espero que ele tenha alguns acentos injetor pra nós. Quer dizer, propulsorzinho das humildades pra nós fazer aqui, né. Hum. Puta e frita de boa. Opa, dá pra fazer só um, só um. Umzinho só, rapaz. Aí não, um só, não. Opa, o canguru lá em cima. Vou lá. Snapada. Errei. Nunca que eu não vou acertar daqui. Difícil, é difícil. Se acerta, é a bola do ano. Assim, no escopio, né. De longe, nessa distância, assim, de a mais no paraquedas. Olha lá, olha lá. Tá dormindo, dormindo. Ah, pim, 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 pô. Cara, não foi nem na cabeça. Ainda bem que ele tava se enchendo. Foi no peito ainda. Eu mirei na cabeça, mas ele pegou no peito, né. E mesmo assim morreu porque tava sem shield. Coitado do cara. Se tivesse pelo menos uns cinco de shield, não morria. Lutzinho free agora. Lutzinho free pra nós aqui, hein. Ah, dá nem pra fazer. Cara, é desumilde, é desumilde. Se eu quero um propulsorzinho, o cara não tem um propulsorzinho aqui das humildades, rapaz. E não, aí complica a nossa situação. E vamos aqui. Opa, bala pra cá. Ó, ó, elemento do bravo. A construção aqui. Aí vai ter treta agora, hein. Aí sim, é igual assim mesmo. E papufo, matei, morri, vivi. Ó, ó, lá, lá o prisão, ó, lá o prisão. Ó, ó, ó. Ó, é habilidoso da PSG. A habilidade da PSG ali não é num bot, o cara, hein. Quinto mil tiros, amanhã o bot ali parado, ó. Ele não mata o bot. Adeus. Caraca, morreu não foi na cabeça, não. Ih, ih, vamos roubar meu kill, rapaz. Rouba meu kill. Ih, rapaz, é pre ali, ó. Que por que tu vai conversar, ó. Deixa o bot pra lá. Esquece esses bot pra te perturbar. Ô, bot, adeus, cadê? Ó, ó, ó lá, ó lá, ó lá o indivíduo. Ó, lá. Ó, lá, criatura ruim. Adeus. Virando no botzão ali. Deixa ele matar o botzão. Ó, o bot me perturbando, rapaz. Vamos aqui. O cara já vazou também. Aí. Agora cadê esse elemento, rapaz? Opa. Tem mais aqui em cima também. Ih, aqui. Ah, não, é botzão. Perei. Não, deixa pra lá esse botzão. Vai que o Glamy mata aqui, né. Falcando de bot, igual de bot, rapaz. Quero saber de bot. Não trabalho com bot, não. Opa. É ele aqui ou aquele bot mesmo? Sei lá. Pra onde esse cara foi? Oi, oi, oi. Opa, opa. Tomei bala aqui. Não sei se foi de play ou foi de bot. Mas parece que seja de play, hein. Aí não. Aí complica a nossa situação, rapaz. Hum, vamos aqui. Cadê? Ô, 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 opa. Cadê? Da onde será? Ah, eu acho que foi bot que atirou na gente, hein. Adeus. Pô. Caraca, morreu não? Morta, pirotozinho. É, o play que tava aqui, não sei não. Ele sumiu, evaporou. Vamos. Estamos precisando de shield. Agora tem um drop. Opa, lootzinho do cara. Aquele robô minha kill, né. Tem um lootzinho ali, né. Vamos pegar o loot. Ah, quer dizer, o dropzão ali. Pega shieldzinho das humildades. Vamos aqui pegar o nosso acento injetor novamente. Azar, o azar, é o azar. Vamos aqui. Opa, opa. Ai, ai, ai. Ah, botzão, rapaz. Adeus, mundo cruel. Vamos lá. Vamos nessa aí. Estamos com shieldzinho aqui. Estamos bem. Vamos aqui. Bora bra-bra, entendeu? Como assim? O quê? Oi, tomei um tiro ali. Não sei de onde, hein. Mas deixa quieto. Vamos pegar o drop, então. Aqui fica full shield. Tomei um tirinho ali. Um tiraço ali. Do nada, hein. Eu, hein. Suspeito, hein, otário. Um zigue-zague ainda mais. Tomei um balaço, hein. Só sei que eu tomei uma balaço. Espero que não seja hack. Porque eu tomei um tiro fazendo zigue-zague. Não há ainda mais, ó. Ah, tá. Ó, já sabe que eu tô aqui. Ela me acertou. Ah, dá cara aí. Ele vai tomar. Eu acho que não. Acho que tá tudo tranquilo. Mas eu tô com medo agora de ser hack isso aí. Eu tô com medo aqui. Tô em choque aqui de tomar tempo. Porque se eu soube ser hack ou não, eu consigo... Eu consigo tretar, matar, né. Sabendo que você é hack. Agora se eu não saber que você é hack, ó... Opa, opa. Já sabe que eu tô aqui. Oi, cheguei, cheguei. Cheguei. Oi, oi. Correu já. Ficou desesperado. Porque eu construí muito mais que ele. Mas olha lá. Ela tá tirando. Opa, opa, opa. Calma, calma. Acho que não. Acho que não, hein. E agora... Ele salvarou o chão aqui. Onde eu tava na mira certinho, né. Onde eu tava aqui, ó. Tá de boa, tá de boa. Olha, tá ali de boa. Vamos ficar aqui tranquilo também. É. Acho que não. Acho que tá tranquilo, hein, rapaz. Não quero dar cara, não, hein. Porque ele me acertou um tiro num ar ali. Eu tô meio suspeito, né. Não posso confirmar agora se é errado que eu não é. Mas eu acho que não. Acho que tá safezinho. Acho que tá de boa. De boa, de boa. Tranquilinho, tranquilinho. Ué, o cara já mudou pra lá, rapaz. Ó, o cara já tá longe já. Correu aí, rapaz. Amigo, ficou rápido. Não, vamos brincar um pouquinho. Hum, deixa eu usar aqui. Não, melhor... Deixa eu ver. Vamos ficar aqui em cima mesmo de boa, né. Cadê? Sei lá. Vamos subir mais pro alto. Temos bastante construção. Dá pra gente ficar brincando aqui no alto. No mundo, pro céu, no céu. Pra ver se a gente encontra pão. Subir bastante aqui, né. Pra ver se a gente encontra pão. Num céu, o tempão. Olha ele atirando. Deixa ele atirar, hein. Opa, paraquedas aqui. Tá caindo de paraquedas o elemento já aqui. Cadê? Cadê? Cadê ele? Foi pra onde? Onde tá esse indivíduo, rapaz? Ó, tá atirando. Tá atirando. Caraca, atirando certinho em mim. Rapaz, aqui sabe onde eu tô? Já no chão. Vamos ver, vamos ver. Ih, ih, ih. Errar, errar aqui, errar aqui. Errar aqui. Errar aqui, hein. Já vi logo que errar aqui. Errar aqui. Errar aqui sim. Por isso que eu tava desconfiando. Percebi. Tem como não ele acertar tudo, não. Existir assim, não. Impossível, impossível fazer isso. Jogar normal. Errar aqui. Sabia esse fake meme que eu falei lá no começo que ele tava matando muita gente também, ó. É, sabia que era hack, é hack. Tem como não ele fazer aquilo, não, rapaz. Você viu como ele pulou? Vamos ver como ele... Como será que ele me matou, né? Vamos ver. Olha lá, olha lá. Já sabe onde eu tô. Olha lá, mirando no chão. Já sabe. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. Já sabe onde eu tô olhando pro chão. Ó, ó, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó, 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 ó. Olha o jeito que ele me matou. Olha, ó. Viu o replay? Vocês viram o replay? Nem mirou pra furar o chão. Já saiu pulando ali, ó. Sem ter minha mira. Sem ter a mira. A mira nem ficou, tipo, mirando em mim. A mira dele tava aqui do lado e eu do outro no cantinho, ó. Ah, não falei nada. Pra você ver, né? Ô, joguinho cheio de hacking. Pelo amor de Deus. Dá marinhão, rapaz. Isso aqui, não. Eu vou testar o Cyber Hunt lá. Eu jogo o Cyber Hunt, né? Porque faz tempo que eu... Só eu parei de jogar o Cyber Hunt porque eu truquei a marca de vídeo. Desinstalei, não instalei de novo.